o salve salve família pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim rapaziada eu tava um tempo aí subido né mano dos vídeos mas estamos de volta a família salve aí se salve tron ao trabalho rapaziada o jogo aí teve uma mini mini update família lembrando foi uma mini 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 update mesmo mano só para entrar um evento no jogo beleza só amanhã que vai ter de fato a update rapaziada e aqui mas é isso beleza o primeiro o primeiro prêmio do evento eu já consigo pegar ele que é um personagem o segundo também mas o primeiro eu não sei qual é o requisito tranquilo tranquilo porque eu já abri aqui eu já podia pegar o personagem o segundo humanos esse segundo personagem aqui a gente só precisa assistir a esse vídeo sim que tá aqui manos beleza a gente só precisa clicar aqui em um ótimo vídeo que a gente vai assistir o vídeo e já era os próximos personagens aqui ó a gente tem que matar 70 units com um desses personagens que eu não sei qual é ainda a família mas com certeza vai ser desse evento e aqui a gente tem que clenar o ev10 do evento dungeons e dragons família esse evento ele tá do ladinho do sumo rapaziada mas a gente pode clicar também aqui simplesmente nesse teleporte que ele vai levar a gente para o evento beleza como eu falei para você irmãos é do ladinho do sumo beleza beleza aqui eu achei lindo de marmos olha isso gente tá muito bonitinho tá muito bonitinho vou até tirar aqui logo uma frente zona para depois fazer aquela também vizinha né rapaz deixa o primeiro deixa o primeiro ah eu não gosto disso rapaziada é a primeira colocar em primeira pessoa às vezes atrapalha muito aqui ó agora agora bugou a minha tela eu não consigo sair daqui e eu não consigo sair daqui é mas rapaz é isso família é isso tá deixa eu sair daqui que isso aqui tá me incomodando mano mas então rapaziada é isso família a gente tem esse evento novo eu vou tá tampando aqui o evento para trazer para vocês o melhor jeito de passar como tá passando eu vou trazer também e aí show cases família das tropinhas e depois do evento e já já a gente vem com mais vídeos e rapaziada olha como é que eu nasci gente de cara no chão e vamos voltar lá fazer essa para tirar aquela frente Zinha que eu queria eu coloquei em primeira pessoa antes eu não tinha deixado bora lá bora lá bora lá bora lá só a frente Zinha aqui para fazer fazer aquela também Zinha bonita né mano da lhe da lhe vamos tirar uma mais de perto né família eu vou tirar uma pequena zona mais de perto da lidar e rapaziada é isso mano esse é um novo evento Zinho que veio para o All Stars agora vamos esperar aí aqui que update de amanhã vai vir tropinha nova de Stardust e muita coisa aí para gente rapaziada o vídeo vai se encerrando por aqui quem gostou deixa o like que ajuda muito o canal e se você não gostou também não tem problema até o próximo vídeo uma próxima live falou valeu fui vocês lindas e suas lindas